para concluir a obra. Falar em obra, olha aqui ó, a igreja deu informações sobre o andamento da reforma ali da histórica catedral de São Benedito. Ao entrar na igreja nem parece que o teto desabou, até os anjos já foram recolocados no lugar. Já é possível assistir as missas, as portas foram recuperadas e há um moderno sistema de iluminação, mas o trabalho ainda não foi concluído. Depois de reconstruir os pináculos, os engenheiros responsáveis pela obra identificaram outro problema, fissuras em algumas paredes internas. O trabalho interno está concluído, tá? Nós faltamos ainda algumas partes de algumas fissuras que ainda estão sob estudo do IFAM. Assim que for autorizado, a gente vai fazer o trabalho do reboco e da pintura. Então a parte interna está praticamente toda concluída. De acordo com a Arquidiocese de Teresina, ocorreram três fontes básicas de renda. A população, a campanha Selo Premiado e o governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, foram arrecadados R$ 1.403.000,00 e gastos até agora R$ 1.310.000,00. Há mais recursos suficientes para concluir a obra e a campanha Abraça e São Benedito vai continuar. Ainda é necessário R$ 1.000.000,00. Falta aproximadamente R$ 1.000.000,00 e isso a gente está botando no mínimo. E o tempo a gente não sabe porque a gente depende da arrecadação. Então, mas a gente tem projetos, pronto, projetos do piso, do banco, A gente está tentando conseguir com órgãos públicos ou com alguma empresa. Era madrugada do dia 14 de setembro de 2016, quando a estrutura de uma das torres da igreja desabou. Quase uma tonelada de pedras, barro, tijolos artesanais, que destruiu telhado, bancos, esculturas e danificou parte da estrutura da igreja. A elaboração do projeto de recuperação começou três dias depois. Um pináculo caiu de uma torre da igreja. Por que isso caiu? Então, a primeira coisa era entender esse processo. O que estava acontecendo do ponto de vista estrutural com a igreja? Então, uma série de intercorrências que foram surgindo ao longo desse tempo. Então, nesse tempo todo, não foi somente o pináculo. O pináculo foi resolvido, mas várias outras obras, principalmente a partir de 2019, elas foram sendo executadas para sanar essas outras ações que surgiram. Essas estruturas protegidas na frente da igreja de São Benedito são os pináculos originais retirados do teto, que foram recuperados e vão ser expostos para a população para recontar a história do prédio. A igreja de São Benedito foi fundada em 1886. Foi o terceiro templo católico construído na capital com a força dos escravos. E é muito mais do que um símbolo do Piauí. O prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. O projeto segue sob o olhar atento do Frei Chagas Santos. Muita alegria, muita felicidade e realmente uma gratidão muito grande do povo de Teresina ter nos ajudado. E precisamos ajudar mais, não é, Ari? Olha, Amadeu Campos, foi uma grande ajuda que a Brássia São Benedito, a campanha deu para a reabertura do Templo Católico. Eu conversei recentemente com o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo, já que recursos da Secult também foram empregados. Ele precisaria uma soma de esforços para devolver à comunidade católica de vez esse templo. Agora, é bom dizer, a casa onde eu cresci e morei até os 18 anos de idade, ali próximo, na avenida, na rua Benjamin Constant, próximo ao Dom Barreto, onde as minhas tias moram, ela permanece lá. E nós todos sempre fomos fiéis da Igreja de São Benedito.